a roça e a fazendeira continua errado, errado ô Fernando, tudo bem? só tem três pessoas na nave contando comigo, pois é mas tivemos bastante like aí e teve bastante gente que já passou aqui pelo canal e foi embora ele, primo, boa noite pessoal, vou dar like Karine, essa fazenda tava sendo armada desde a expulsão do Felipe até racismo teve nessa fazenda, ele, primo, tudo bom a Amanda teve a mensagem retratada, Amanda, vou dar like e o outro aqui também comentando dizendo aí alguma coisa vamos manter assim um pouco Fernando, vai deixando seu like aí o público também apontou falhas nas provas anteriores com vídeos que comprovam isso demissão de apresentadores, também outra coisa, né o casal Tati Martins e Marcelo Carlos que costumava apresentar as lives com os eliminados ao lado de Lucas Salles foi dispensado pelo Marcelo Silva vice-presidente artístico da Record após criticar a decisão de manter Lucas e Ariane na competição em uma live em seu canal no YouTube a Tati começou usando um nariz de palhaço e durante interação com os internautas disse que entende as manobras para manter e aumentar a audiência mas pediu um pouco mais de transparência da emissora que já tinha passado dos limites pra tapar o buraco a Record colocou a repórter Dani Bavoso e a cantora Gretchen Miranda para entrevistar os últimos eliminados mas as lives mais pareciam café da tarde sem as saias justas que o casal costumava criar internatas acusam a Record de arregar e até Brito Júnior reagiu só liberdades toma aí Rodrigo Carelli seu lixo toma Marcos Mion roubou vendido laranja recebe esse tapa na cara de Brito Júnior Web TV Brasileira teu beck a verdade sempre aparece depois desse vídeo só um idiota e serve hora acreditar nessa fazenda é pessoal bastante polêmica nessa fazenda aí notícia aqui Lucas Viana desbanca a favorita Ariane Almeida e é o campeão da fazenda 11 o Lucas desbancou a Ariane apontada como favorita do prêmio e se consagrou o campeão da fazenda na madrugada desta sexta com 59% dos votos o modelo que foi expulso por agressão né pessoal em um reality show desculpa pessoal ele conseguiu popularidade no reality show graças a popularidade de Ariane Lucas já tinha um atrito com Tati Dias e Jennifer Dutz a Bifão ex-participantes dos realities da MTV elas o evitavam a todo custo no início do programa e Tati chegou a alertar a ex-BB sobre o temperamento controverso do rapaz ele é conhecido como Lucas Louco avisou a chefe de cozinha a Tati Dias inclusive na festa a Tati falou para a Ariane larga dele enquanto é tempo larga dele porque ele é abusivo com você você não está enxergando e aí não deu deu no que deu eles acabaram voltando entre tantas idas e vindas e ficou por isso mesmo pois bem pessoal também vou caminhando para o fim obrigado aí pela participação de todos vocês essa live foi feita no celular novo que eu ganhei do meu amor obrigado meu amor um beijo vou deixar aqui o registro do meu coração para você beijo tchau pessoal vou dormir Jaqueline boa noite Fernando não não calma beijos galera Amanda falando aqui boa sorte na live Fernando boa noite aproveita Fernando dizendo que tem que ir Fernando estava torcendo para Sabrina era Sabrina para ganhar a Jaqueline dizendo que não gostou que o Lucas ganhou a Elisabeth Vieira parabéns parabéns record pela sua palhaçada tirar a Sabrina e dar o reality para o Lucas essa foi a pior fazenda que eu e minha família assistiram vocês realmente não sabem fazer a record subir nota zero para vocês Fernando Almeida se eu estou falando só eu estou falando que isolado tem outros é filme antigo kkk é filme antigo vamos mudar aqui um pouco amanhecer documentário sépia e esse aqui preto e branco estou esperando Fernando estou esperando calma por favor sério Godinho Godinho voltou grande abraço para o Godinho Godinho você fala de onde? Fernando também você fala de onde? Fernando Godinho de onde vocês são? quem mais está aí na live já vai deixando o like já vai se inscrevendo no canal para acompanhar as nossas atualizações pessoal um grande abraço e até o próximo vídeo